Diego Lopes ali agora com as e dois off, vai fazer um raise para 18, senhor Nilson encontrou as ideias do botão. Dá uma olhada nas fichas. Ele dá o call, temos jogo para dois. O flop é rei 10 e 7, senhor Nilson acha o segundo par aí, Diego com um backdoor de paus, vai para o Cebet e o senhor Nilson vai acompanhar. Vamos ao turn. O turn é um 7 de paus. O Diego ainda na esperança de acertar um as ou um paus no river, mas o senhor Nilson tem a defesa ali do as, dominando o rende do Diego e com seu par de 10. Então o Diego vai para mais um barril aqui. E lá vem ficha, são 32 milhões. Colocando-se o Nilson para pensar. Olhou para o relógio. Vai dar aquela conferida nas cartas e aparentemente... Vamos ver. Foldou. Aparentemente ia foldar e já foldou. Diego Lopes puxa o pote com mais e dois num flush draw. Mais uma vez com a mão pior, hein, Pedro? Exato. Mais uma vez passando no blefão aí. Ele que tinha uma bela... Belo combo de mãos para passar um blef. Tinha uma certa equidade por river ali, um flush draw. Estava bloqueando já o flush nuts, então tem o ice careca. Enfim, realmente decisão difícil para o seu Nilson, que optou pelo fold.